Começando mais um vídeo que vocês adoram! Eu acho que esse negócio de cantar aí não é pra mim não, que eu canto mal demais, meu Deus! É! Hey, bro! Eu sou o Joãozinho, trazendo mais um vídeo aqui pro canal, e o vídeo de hoje é um vídeo que vocês pediram muito! Eu tenho esse quadro no canal de comer uma comida versus a outra, entendeu? Tipo, uma grande, uma pequena, uma azul, uma rosa, etc, 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 etc. E vocês pediram muito pra gente comer comida branca versus comida preta, Então eu vou ficar com uma cor e a Maria vai ficar com outra cor, Eu só não sei se eu vou ficar com preta ou branca ou se a Maria vai ficar com preta ou branca. Maria! Marienison! Mari Flinkston! Da Prontzwein! Maria, vem cá, vem cá, vem pra luz aqui, ó, vem comigo aqui, vem aqui tudo numa boa, bro! Hoje estamos com o desafio de comida preta versus comida branca, Um desafio, acho que mais fácil do que as outras, Que, meu, eu acho que tem bastante comida preta, tem bastante comida... Não, branca tem bastante, agora preta... Só tem chocolate, por favor! Não, mas chocolate é marrom! É verdade! Amargo e preto! Mas é meio marrom escuro, a gente vai ver isso direitinho lá no mercado. E Maria, é o seguinte, qual cor você vai querer nesse desafio? Preto ou branco? Eu sou o irmão bonzinho e eu tô dando pra ela a oportunidade. Eu acho que eu vou querer o preto. Desafiadora, Mari Anderson! Você vai querer o preto mesmo? Vai querer esse desafio? Você sabe que o preto é mais difícil? Sim. E vai querer mesmo assim? É. Então faz o Death for Haters. Death for Haters, bro! Então o vídeo de hoje, comida branca, que sou eu, versus comida preta da Maria. Mano, eu tô pensando aqui, eu me dei muito bem. Porque todos os desafios de cor, eu fiquei com a pior cor. E hoje eu tenho leite ninho, leite condensado, laca branco, chocolate branco... Por que você me falou isso? É, porque eu sabia que você não tinha pensado no chocolate branco e tava só pensando no chocolate meio amargo. Ah, mas você tem coca bola. Chocolate meio amargo? O dia que eu comi, me deu um pintinho. Sério? Então é melhor a Maria ficar sem chocolate meio amargo hoje. Deixa eu falar uma coisa. Você tem coca? Coca pidador de barriga. Então, a Maria se ferrou no vídeo de hoje. Vamos lá no mercado comprar as coisas, bro. A gente acabou de chegar no mercado e olha a novidade. Tá chovendo, bro! Maria, a gente vai ter que sair correndo, tá? Pra não se molhar. Ai, tá muito frio, meu Deus do céu! Ai, Maria, meu Deus do céu! Tá molhando tudo, corre! Estamos aqui no mercado, na ala de chocolate já. E a Maria ficou um pouco triste, né, Maria? É que eu me confundi, achava que ia ter algum chocolate, biscoito preto, mas não sei nada, mas é tudo marrom. É tudo marrom, tipo, bolacha é marrom, os biscoitos são marrom. Tudo que é de chocolate é marrom, Maria, e não preto. Maria, achamos uma coisa pra você. Primeiro, achamos uma coisa maravilhosa pra mim, bis branco pra mim, porque eu tô com branco, então eu posso pegar todos os chocolates brancos, bro. Mas, ó, pra você não ficar triste, bis black pra Maria. Tá? Então, o bis normal é marrom, mas esse bis black, ele é black, né? Então, tá. Então, não tá tão ruim pra gente esse desafio. Começamos bem. Um bis branco e um bis preto. Gente, é sério, se vocês quiserem a gente comendo comida marrom, comenta muito, porque... Eu que gosto de café marrom, você vai ficar com a laranja. Meu Deus do céu, vocês querem um marrom versus laranja? Mano, marrom é a melhor cor. Olha isso, tem tudo, ferreiro rocher, todos. Maria, olha aqui. Maria, você tem que entender que tudo é marrom. Todos os chocolates, todas as bolachas, tudo é marrom. Só algumas coisas que é branca e algumas coisas preta. Eu vou achar, eu vou saber se dá. Vamos procurar, vamos procurar. Ah, é? Dá licença então, Maria, rapidinho, tá? Nossa, Kinder Bueno, né? Que cor? Nossa, Kinder Bueno branco. Ai, porque eu queria comer branco. Ó, pra você ver que eu não fui mal, eu ainda deixei. Falei, Maria, você quer branco ou preto? Aí você escolheu preto, achando que todos os chocolates eram pretos. Deixa eu ver se é branco. É branco, Maria, não vem não. Eu quero comer, é preto. É branco, Maria. É Kinder Bueno branco, tá? Desculpa, tá, Maria? Você vai comer Kinder Bueno bem na sua cara. Vamos procurar mais coisa pra gente comer, vai. Isso é preto. Maria, isso é marrom, vai. Aqui na câmera parece marrom. É marrom, Maria, vamos embora. Mano, eu não tinha noção de quanta coisa branca tem no mercado, porque eu não tinha parado pra pensar. Olha isso. Requeijão, queijo, tudo é branco, Maria. Não, queijo já é amarelo. Queijo, mussarela é amarelo, olha isso aqui. Maria, isso aqui é branco. Mas eu posso comer. Eu tenho requeijão pra mim comer. Você tem danone. Danone. Iacute. Não, Iacute é meio amarelado, olha. É meio bege, Iacute, vai. Iacute não é branco nem amarelo. Iacute é bege. Mano, o que você vai comer de preto, Maria? Você tá ferrada. Eu vou comer chocolate. Feijão preto você pode comer. Feijoada. Mas aí você vai comer sem arroz, né? Porque o arroz quem pode comer sou eu. A gente vai fazer uma feijoada. Eu como só o arroz e a Maria come só o feijão. Ah, que delícia, né? Gente, vocês não estão entendendo. Começou a chover muito forte, muito mesmo. Eu tive que vir correndo aqui pro carro e eu vou ter que ir lá na porta do mercado buscar a Maria. E aí eu vim sozinho correndo aqui, eu tô todo molhado, bro. Esse desafio nem começou ainda. A gente nem começou a comer e a gente já começou se ferrando. Só tomando essa chuva aqui, olha isso. Meu Deus, me tá caindo um mundo aqui, bro. O que você achou desse banho, Maria? Cabelo todo molhado. Mano, tá muita chuva. Maria, mostra as suas coisas primeiro e depois eu mostro as minhas, tá? Esse bis aqui. Bis black, tranquilo, que a gente mostrou. Eu peguei o óleo. Só que, ó, tem um porém. A óleo vai ter que tirar o recheio. Porque a casca dela, né, a parte... Mas eu tô pegando só o biscoito. Ah, então pra você tá de boa. O chocolate amargo... Não, esse aqui não é meio amargo. É amargo. Esse é amargo pra cacete, meu Deus. Temos a coquinha da Maria também, pra ela beber alguma coisa, uma coca. E esse fino aqui, porém, eu vou ter que tirar... Os vermelhos. Esses vermelhos. Aí depois da meia-noite, quando acabar o desafio, você pode comer os vermelhos. Mas por enquanto você vai poder comer esses pretinhos aqui. Deixa eu dar um... Eu queria ficar com aquela parte, mas pode falar. Você queria ficar com o branco? Mas eu deixei você escolher, Maria. Você que escolheu o preto. Eu lembro que tinha muita pouca coisa, mas agora eu não tenho. Branco tem muita coisa. Vai chorar? Meu, é sério, só de coisas básicas do branco. Tipo, pra comer arroz, maionese, requeijão, leite, leite moça, várias coisas brancas. E eu vou mostrar algumas coisas brancas aqui, fora o arroz, fora as coisas que eu vou comer. Tipo, só umas besteirinhas, isso tudo numa boa, bro. Meu bis branco. Também comprei polenguinha, tipo um queijinho, requeijão. Um iogurte de boa. Kit Kat branco. Leitinho, caso eu queira comer alguma coisa com leitinho, sei lá. Aí tem requeijão, leite e tapioca também, que eu posso fazer tapioca com queijo. E o principal, o Kinder Bueno branco. Eu não estou suportando mais. Então é isso, a gente vai dar o nosso máximo pra cumprir mais um desafio pra vocês de cor aqui, de cor branca versus cor preta. Tá muito mais fácil pra mim, porque se eu sentir fome eu posso beber leite, posso comer arroz. Depois, deixa um pedaço que tu desce pra mim, que depois da minha noite eu vou comer. Do Kinder Bueno? Não sei, não sei se eu vou deixar não. Não sei se eu sou bonzinha a esse ponto, bro. Mas você faz. Mano, o desafio nem começou e a Maria já tá comendo chocolate. Essa menina é viciada em comida, meu Deus do céu. É bom esse bispreto? Nossa, Maria. Tá parecendo um cachorro comendo. Eu não sei o que eu como primeiro. Se eu como meu Kit Kat branco ou se eu como meu Kinder Bueno branco, hein, Maria? Eu vou comer um Kinder Bueno aqui, ó. Maria, sério, não é por nada não, mas só sente o cheirinho. Não. Olha o meu cachorrinho. Você sabe que não é. Ó, cheira o seu. Cheira o seu. Agora cheira o Kinder Bueno. Que mentira, a capa fala que vem com recheio. Que mentira, cara. Poco que vem, ó. Vou mostrar. Maria quer ver o recheio do Kinder Bueno, né? Porque ela tá com inveja. Gente, eu nunca senti o gosto. Nossa, parece que estica na foto e é o duro. Eu prefiro o meu bis. Você prefere o bis? Ah, então eu vou comer os dois que eu ia deixar um pra você. Não, não, não. Mas se você prefere o bis, pode ficar com o seu bis. Quem que vocês preferem, Kinder Bueno ou bis? Nossa, Kinder Bueno. Gente, deixa a bis, tá? Porque eu sei que vocês preferem Kinder Bueno. Você prefere o quê? Você? Kinder Bueno, né? É muito bom, meu Deus. É muito bom. Maria, vou ser sincero com você. Você tá com inveja do meu Kinder Bueno, mas eu juro que eu tô com inveja da sua coca. Ah, e você vai beber o quê? Leite puro. Vou ter que beber leite puro. Com leite ninho. Ou açúcar. Nossa, vai beber leite puro, né, meu? Mas eu queria muito essa coca depois de ter comido chocolate. Tá bem... Tá quente demais, mas tá muito bom. Mano, eu queria muito essa coca. Cheiro, cheiro. Eu não quero. Nossa, eu queria muito. Que pena. Sabe quando você come chocolate ou algo muito doce, dá aquela vontade de abrir um refrigerante? Mano, não tem nenhum refrigerante branco. Pra Maria tem refrigerante preto, que é coca. Deixa eu só cheirar, vai. Nossa, se eu sentir já o cheiro... Ai, eu queria muito beber uma coca. Meu Deus do céu. Eu tava sentindo quando você tava comendo Kinder Bueno. Você queria muito também um Kinder Bueno? Mano, agora eu tô sentindo na pele, porque eu queria muito essa coca. Gente, eu vim aqui jogar um Fortnite, eu vim comer meu polenguinho também, vim mostrar pra vocês como é que é, pra quem não conhece. Mano, polenguinho é tipo um queijo com requeijão, sabe? Não é muito gostoso, mas, sabe, vai matar a minha fome, pelo menos. Porque eu sei que quando eu sentir muita fome, eu vou ter que comer arroz puro, e eu não tô muito a fim de comer arroz puro, então eu tô comendo esse polenguinho aqui. Mano, a Maria me chamou pra mostrar uma ideia que ela teve, olha o que ela vai fazer. Eu vou derreter o chocolate bem amargo e vou molhar o biscoito. E vai tipo molhar o biscoito no meio amargo, porque ela comeu o meio amargo, só o pedacinho, e ela não gostou. Aí ela falou, vou derreter e vai molhar o biscoito. Então tipo isso aqui derretido, ela vai pegar o biscoitinho e só... Agora eu queria comer isso também, mas eu não posso. Porque a minha é branca. Eu não sei que a Maria tá com birra de ficar zoando meu leite. Eu vou até arrumar meu boneco aqui. Tá quente? A Maria queimou o dedo. Vai, Maria, vamos ver se sua experiência ficou boa. Ó, só xuxa aí e mostra pro pessoal como é que fica. Olha o que a Maria fez, ela fez tipo um recheio pra ela mesma. Agora experimenta isso aí, Maria, pra ver se tá bom. Você acha que colocou muito chocolate, hein? Ó, tacar a boca. Eu sou muito bom. Ficou bom? Ah, eu queria, meu Deus. Tá bom mesmo? Ah, mano, que droga. Mano, que droga, porque enquanto a Maria tá fazendo aqui, logo eu tô fazendo aqui, tomando leite puro. Se fuder. Queria tanto poder colocar um nescauzinho, um toddy aqui. Mano, olha o que a Maria vai fazer. Fazer tipo um recheio mesmo. Não, bro! Gente, eu preciso ir na autoescola agora. Eu vou ficar umas duas, três horas fora. Maria do céu, não é pra você me roubar, tá? Eu acho que é pra você levar o Kinder Bueno. Maria, eu vou conferir todas as minhas coisas na hora que eu voltar. E outra, não é pra comer nada que não seja preto. Vou confiar em você, tá bom? Eu e o pessoal que tá assistindo, bate aqui. Death for Haters, bro! Você vai comer alguma coisa? Vou. Não, sem ser preto. É, biscoito você pode comer. Pode comer óleo, o que você quiser. Bis, chocolate, mas tudo preto, tá bom? Dois mil anos depois. Meu, eu fiquei muito tempo lá na autoescola e eu passei ali pra falar com a minha mãe e a Maria tava no quarto comendo fini. Eu nem falei nada pra ela. Agora a gente vai pegar ela no flagra pra ver se ela tá comendo só a fini preta ou se ela tá comendo a vermelha também, bro. Maria, eu só vou te falar uma coisa. Se você estiver comendo fini vermelha, você perdeu o desafio. Mostra a língua. Mostra a língua. Não, mostra assim, ó. Linguão. Cadê? Deixa eu ver aí dentro. Você deixou todas vermelhas mesmo. Ó, não, bate aqui, Maria. Não, sério, você não roubou. Death for Haters, bro. Tem muito aqui pra eu ter comido, né? Não, olha isso, gente, é sério. Eu também achei que ela tinha comido. Tá vendo? Tem três pretinhas ali e o resto é tudo vermelho. Ó, Maria. Maria, você não comeu nenhuma vermelha? Não, eu juro. Nenhuma? Não. Só tá comendo a preta. Então tá bom. É que eu também prefiro muito mais a preta do que a vermelha. Ah, então, melhor pra você. Eu já tô ficando com fome. Você não aguenta mais comer fino, hein? Ah, e também tem a Oreo aqui da Maria. E é porque você tá comendo a Oreo sem recheio, você sabe, né? Só o biscoito, que é preto. E essa... Nossa, daqui a pouco acaba a sua finita. Você tá com fome? Mano, já tá tarde e a gente tá comendo porcaria. Vou fazer uma comidinha pra você, tá bom? Quer que eu pegue pra você? Vou fazer, então relaxa. Relaxa aí. Gente, já tá um pouco mais tarde e não tenho o que a Maria comer, mano. É sério, pra mim ainda tem arroz, sabe? Eu consigo comer arroz puro e mato minha fome. E não tem nada pra Maria. Então a gente vai ter que dar uma roubada e usar corante preto que eu comprei. Eu tenho corante preto aqui em casa. A gente vai colocar corante preto no miojo da Maria. Ixi, Maria. Gente, o miojo da Maria tá ficando pronto. Agora vamos jogar o corante preto. Mano, será que vai ficar... Nossa, julguei demais. Meu Deus do céu. Meu Deus, tá parecendo água suja. Olha, tá parecendo que eu tô fazendo miojo em água suja, credo. Tá ficando um pouco morgente isso aqui, né, bro? Daqui a pouco eu mostro como ficou. Pera aí. Maria, trouxe sua comida. O que é isso, Gilmar? É, é bicho. Que não parece, parece minhoca. É miojo, só que com aquele temperinho extra, né? Um pouquinho de corante preto. É cheio de minhoca. Tá parecendo... Nossa, tá parecendo muito um bicho. Experimenta, Maria. É miojo, tá temperado, só que tem corante. E corante não tem gosto de nada. A única coisa que fica ruim no corante é aquele gosto de água suja. Mas tá sem água. Eu tirei toda a água pra você, deixei só o macarrão. Mano, parece muito você tá comendo um bicho. É muito ruim? Não, dá pra comer. Tipo, dá pra comer? Dá. Mas não é mil maravilhas. Não, tá bom. É que fica com gostinho de água suja, não fica? Tá bom de miojo normal, só tá com corante. Mas não dá pra sentir muito o gosto do corante? A Maria comendo aqui, ó. Maria, parece que você tá comendo grama, lama, alguma coisa preta, nojenta. Credo, bro. Tá, mas dá pra matar sua fome, pelo menos. Então tá bom, vou até pegar sua coca ali pra você, peraí. Eu sou irmão bonzinho, viu? Faço miojo, miojo preto. Você ia morrer de fome, porque não tem nada preto pra comer. A gente faz miojo preto pra você comer, bro. Nossa, Maria, fui pegar sua coca achando que tinha alguma coisa. Ó. Claro, eu tô morrendo de fome. Tem só o restinho, tô morrendo de fome aí que come. Não, Maria tá arregaçando aqui o miojo preto. Meu, eu tinha certeza que a Maria ia deixar esse miojo de lado, sabe? Ia comer umas três colheradas só pra não ficar com fome, que nem eu vou fazer com arroz puro. E ela tá aqui, mano, comendo tudo. Isso que a fome faz com a pessoa. A pessoa come até miojo com corante, perito, bro. Mas então é isso, rapaziada. Vou tomar um banhão agora, porque, mano, tá chovendo muito. Tá um tempo muito ruim. E é isso, é nóis. Daqui a pouco eu volto, bro. Deve for reto desmarinhando aí, ó. Deve, 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 bro. Hum, bro. Olha o que eu resolvi fazer nessa refeição. Eu tentei achando que ia ficar gostoso e não ficou. Gente, tô com o cabelo molhado assim porque eu acabei de tomar banho e não sequei, tá? Só tomei banho de qualquer jeito e ia sair assim. Pega o Kit Kat, molha no iogurte grego. Fica bom? Não. Então é melhor comer só o iogurte e depois só o Kit Kat, que é bem melhor. Então é esse foi o vídeo, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Vou terminar de comer o meu Kit Kat e o meu iogurte aqui. Um beijo, é nóis. Valeu, valeu. Tchau. E assiste outros vídeos do canal aqui, tá? Assiste vários, assiste vários porque tem vídeo todo dia que é às seis e meia.